Boa tarde, hoje é dia 8 de maio de 2019, estamos aqui para iniciar mais uma aula, aula número 12, valeu, seguinte, nessa aula a gente vai desenvolver uma música, primeira música que nós vamos desenvolver aqui nesse canal, né, e para aproveitar tudo que nós já trabalhamos, até então, nós vamos fazer, adivinha, a velha sequência de Sol maior. Então, a primeira junta, a segunda lá embaixo, as três, depois a polegar Sol e essa mais rápida. Então, fica. Tocando a corda em Lá. Lá menor, Ré concede, será que a gente pode começar? Lá menor, Ré concede, será que a gente pode começar? Opa! Dm. Só com o sétimo. Dó. Dó tocando na corda Lá aqui, a quinta corda. Dó menor. Aí volta. Dó menor. 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 é como a formação do Sol maior, mas nas casas da frente na próxima casa então não tem mistério, é só arredar e chegou, igualzinho e toca ele aqui na corda mais grave e nas três primeiras sempre quero ver você e volta vamos uma vez toda ela de novo, agora sem comentários só valendo pra vocês treinarem junto com o vídeo né e aí Amém. 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 Bom treino. Quem conseguir o desafio, não vou dar o desafio número 2 ainda. Esse é o desafio 1,5. Fazer e assoviar, não tá demais, né? Mas vambora, vamos tentando. Cada um tenta da maneira que quiser, não? Valeu, galera. Boa noite aí.